Seja do jeito que for Você é amado, amado, amado Gente, não é difícil a segurar Você quer fazer amor Você me espera Eu do mundo cheio Meu medo sobra Eu te quero viver Meu medo sobra Eu te quero viver Eu te quero viver Eu te quero viver Eu te quero viver Se você me quer Eu te quero viver